E aí gente, beleza? Aqui é o Curso de Guitarra Online, eu sou o Daniel Chermon e eu vou te ensinar agora aqueles dois riffs que tem na música Heavy Everything in the Rain. É bem simplinho, não tem problema nenhum, só que pra deixar um vídeo mais curto, né? Eu tenho no outro vídeo lá que eu fiz o tutorial da música inteira, mas eu resolvi fazer esse vídeo mais curto pra mostrar pra vocês. Mas antes, se inscreve no canal, tá legal? E também ativa o sininho de notificações e conhece o Curso de Guitarra Online, o link tá na descrição. Mas ouve aqui o meu aluno Breno, lá de Belo Horizonte, tem a falar sobre o Curso de Guitarra Online. Boa noite, meu nome é Breno, eu moro em Belo Horizonte, sou aluno do professor Daniel e gostaria de recomendar o Curso de Guitarra Online. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Podem fazer que vocês não vão se arrepender. E total suporte com o professor, pode fazer que vocês não vão se arrepender. Curso show de bola, beleza? Falou, abraço, boa noite. Muitíssimo obrigado, Breno. O Breno começou do zero e já tá tocando, tá descobrindo o Caged e tá sendo muito legal. E já, inclusive, já chamaram ele pra participar de uma banda. Olha que coisa bacana. Começou do zero aqui no Curso de Guitarra Online. Em meses ele já tá tocando bem já. Então é o seguinte, gente. Tem dois riffs ali, né, que a gente faz como se fosse um solo. Que é isso daqui, ó. Aí. Tá? Perdão, esqueci o pedacinho. É isso. Então, ó. O primeiro, né, que ela começa... A música começa aqui. Aí. Então, o primeiro é isso aqui, ó. Lá, lá, sol, mi, mi, sol, dó. Então começa nesse lá aqui. Corda solta. A terceira corda solta. Mi. Mi de novo. Sol aqui em cima. E o dó. Aqui embaixo, ó. Lá, sol, mi, mi, sol, dó. E aqui embaixo também é muito simples, ó. Dó, si, lá, sol, sol, dó. E termina no dó aqui. No acorde do dó. Então, ó. Dó, si, lá, sol, sol, dó. Então, repetindo, ó. Lá, sol, mi, mi, sol, dó. Dó, si, lá, sol, sol, dó. Super simples. Dá pra todo mundo fazer. Até quem é iniciante dá pra fazer. Porque é muito simples, né? Então, fica aí a dica desse riff bem bacana. Esse tutorialzinho bem curto. Mas que com certeza vai tirar tua dúvida em relação a essa música aqui. Espero que tenha gostado. E assina o canal novamente. Te peço. Porque tem gente que assiste o canal e não se inscreve no canal. Então se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações também. E conhece o curso de guitarra online. O link tá aqui na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.